E as pernas no corpo, meio das pernas, dentro da casa... Olha isso aí... Aí... Eu tava chorando tudo... Essa é a minha, tá na cabeça dela, Michelle? Porque tava molhando a mulher, né? Eu feliz e a você não é fácil... Ó, espera... Tá filmando? Ó... A água, vai parar... Filma aí, filma aí... A água... A água... Obrigado.